É hora da despedida O sol indica o fim da tarde Vou seguir minha vida É o que eu espero de você também Eu amo você E eu nunca vou te esquecer Eu sinto o poder que te dizer Mas é hora de nos separarmos Essas pétalas que caem Aliviam toda dor E somam com uma vela melodia Você não pode esconder O que há dentro de você Posso amorar pra sempre Pra sempre